A Superintendência Regional de Saúde de Passos trouxe até Pinhuí o projeto Tardes Clínicas e a Secretária Municipal de Saúde, Rosângela Guerra, falou dos municípios da microrregião que foram convidados para participarem deste evento de capacitação. Convidamos todas as unidades básicas de saúde de todos os municípios da microrregião, não só de Pinhuí como dos sete municípios vizinhos, Doresópolis, Vargas Bonitas, São Roque, Capitólio, Pimenta, Guapé. Todos os médicos de PSF, Vigilância em Saúde, todos os enfermeiros. A representante da Superintendência Regional, Emily Chaves, nos falou sobre o projeto. Então esse projeto chama Tardes Clínicas, é uma capacitação mesmo com os médicos, com os enfermeiros para a gente poder ajudar nesse diagnóstico dessa doença, ajudar a população, ajudar o tratamento, ajudar em todo, para a gente poder realmente levar uma saúde melhor para os nossos usuários. Ouvimos também a médica infectologista de Passos, doutora Priscila Gonçalves, sobre essa doença que muitas pessoas podem estar contaminadas e não têm o diagnóstico. É uma doença fúngica, é uma micose sistêmica. O nome da doença é paracostidoidomicose ou blastomicose sul-americana. Esse fungo que causa essa doença, ele chama paracostidoides brasilienses. E ele está presente no solo, principalmente em locais que tem um clima mais ameno e úmido. Aqui na nossa região, a gente tem muitas lavouras de café, temos plantio de cana, e isso favorece a persistência desse fungo no meio rural. Então essa doença, ela acomete principalmente o trabalhador rural. E esse é o nosso foco. Nós queremos capacitar as equipes de saúde em relação às formas clínicas dessa doença. Nós temos duas formas principais, uma forma aguda, subaguda, que acomete mais jovens. E temos a forma crônica, que é principalmente, a gente vê aí 75% da doença, ela vem com a forma crônica. E qual que é as manifestações clínicas dessa doença? Nós temos lesões na cavidade oral, então úlceras na cavidade oral, no pálato, rouquidão, pode acometer o lábio, pode dar gânglios no pescoço. Então aumenta aquela massa, a gente vê que tem nódulos no pescoço. Pode comprometer o pulmão, pode comprometer o sistema nervoso central. Então, diante de todas essas manifestações clínicas que são diversas, e ela pode mimetizar, ela pode ser semelhante a uma doença oncológica, uma neoplasia. Nós precisamos capacitar esses profissionais para pensar nessa infecção fúngica. Por quê? Existem meios de fazer o diagnóstico mais fácil. Então, esse é o objetivo, é capacitar, levando essa informação a esses profissionais, porque diante de um caso de uma lesão em cavidade oral, uma lesão no pulmão, a gente pensar no diagnóstico diferencial, que pode ser paracoco, que pode ser a paracocidóide micose ou blastomicose. Sim, doutora, mesmo a doença sendo crônica, ela tem cura? Ela tem cura. O tratamento, ele é prolongado. Tem casos que a gente vai tratar até dois anos, mas é uma doença que tem cura. Então, isso, a gente tendo o diagnóstico e usando o medicamento corretamente, esse paciente vai curar. E a pessoa, então, que tiver alguma ferida, como que ela deve proceder? A partir do momento que o paciente ali, ele notar algo diferente na sua cavidade oral, ele tem que passar para uma avaliação médica. E o médico, ele vai caracterizar essa lesão. É uma afta? Não. É uma lesão? É uma úlcera, né? Ela comete quais locais? Comete a mucosa jugal, que é a bochecha? Não, ela comete o pálato? Não, ela está lá nas cordas vocais, porque o paciente, ele tem roquidão. Então, diante da suspeita do paciente estar com alguma lesão em cavidade oral, ele tem que passar para uma avaliação médica. E o médico ali, ele tem que ter todo esse conhecimento, né, para fazer o diagnóstico.